Os homens sempre estiveram atrás da vida eterna. Nós, simples mortais, sempre estivemos atrás de comer e cagar, comer e cagar e cagar e comer. Mas as grandes mentes humanas sempre estiveram atrás da vida eterna. Salomão veio muitas vezes na Amazônia, atrás do ouro branco de Ofi, que aumenta os dias de vida das pessoas. Os minerais aumentam os tempos de vida das pessoas. Por isso que estão botando minerais dentro de nós. É. Então, essa galera sempre esteve atrás de uma planta, de uma substância. Há relatos na igreja católica e também entre os colonizadores, que eles viviam atrás do ouro branco de Ofi e também viviam atrás da fonte da juventude. Eles investiam milhões. Enquanto nossos antepassados pensavam só em comer e cagar e cagar e comer, eles pensavam em viver para sempre. Há quem diga que eles encontraram algumas fórmulas que não deram a eles a vida eterna, mas aumentaram o seu tempo de vida. Há também a história de uma bruxa que fez um pacto com o cão dos infernos. E o cão dos infernos disse, eu não poderei dar vida eterna para você, mas transferirei o teu espírito entre corpos, de um corpo para outro, e assim você sempre viverá. O nome dela é Évula, e ela está no Brasil, tá? Oxi! Ela veio para o Brasil, foi, foi. É a mãe de todas as bruxas que vivem há mais de mil anos. Poderia um homem viver tanto tempo assim? Sim, porque nós já vivemos. Ah, nós já vivemos mais de mil anos? Sim. E as colonizações, eles não estavam atrás de colonizar os índios pelados e mandar eles cobrirem aquilo. Eles estavam atrás de minerais, ouro, prata e uma porção da vida eterna. A história das porções é muito antiga. Nós encontramos aquele Strablix, que tomava lá uma porção e matava todo mundo no cacete. Eles eram noruegueses, ou eram alemães? Quem é que pode me ajudar aí? Hein, creme de cebola? Strablix, Strablix, eles tomavam uma porção e ficavam fortes, e sentavam cacete nos romanos. Os soldados alemães também tomavam afetaminas e matavam todo mundo no dedo. Ai, era. Os homens sempre estiveram atrás de fórmulas para aumentar a sua capacidade. Raios X, raios gamas, substância para aumentar a sua virilidade e poder nesta terra. Eita! O que eu estou esperado hoje? Então, Salomão vinha atrás disso. Do domínio, do poder e da vida eterna. Ó, quem diga, Joice de Assis é um, que Salomão não morreu. Ele não tem a vida eterna, mas ele está por aí assistindo Joice de Assis no YouTube. Strablix e Obelix. Strablix e Obelix era a história de uns viques alemães que tomavam uma coisa na boca, na boca, viu? Na boca. E eles ficavam fortinhos, os da Silva, e sentavam o cacete em todo mundo. Strablix e Obelix. É, Astrolix, Astérix e Obelix. Eles matavam dois, três mil homens com uma cacetada só. Viz Maria! O cara era bravo mesmo. Era. As poções de vida eterna sempre foram alvos de grandes expedições. Vieram para o Brasil, vieram para a América Central, todos atrás de poções da vida eterna. E os índios sabiam disso e ficavam zoando com os portugueses e espanhóis. Ficavam dizendo ali, a vida eterna. Teve até um caso que o cara passou mais de mês dentro de um açude e o índio é da vida eterna. Isso aqui é da vida eterna. É, é, é. É, aquele da Briba. É, o rio da vida eterna. E o cara lá, meu amigo, depois de um mês, já estava engiado, caindo um pedaço da bunda dele. Aí ele descobriu que o zinio estava mentindo para ele. Ele matou o zinio. Aí o zinio dizia, tem uma cidade toda de ouro ali na Amazônia, e os cabaíam não achavam nada. Era. Essas poções podem aumentar a inteligência do homem. Chegaremos a um determinado tempo onde teremos que aumentar a nossa inteligência. Era. Num dos livros de João Wilson de Assis, ele viaja para o passado e toma do cipó sagrado e fica inteligente e começa a escrever coisas em viagens astrais. Isso em 1480. Viz, Maria! Ele escreveu um livro contando sobre o poder do cipó sagrado. Viz, Maria! Não, essa parte aí é uma parte que as pessoas não falam na escola, mas eles sempre estiveram atrás da vida eterna. Eu acredito que eles não encontraram a vida eterna, que não vão encontrar. Mas, o cara viver 300, 400 anos já é uma vantagem. Deu de nada. É. Viz! é a parte mística das descobertas. Eles estavam atrás de alguma coisa. Estrolix e Obelix eram gauleses. Hoje era, 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 era em greia, era em greia, povo celta que habitava uma região da Gaália. Olha! Que corresponde! Hoje é o território da França. Viz! Obrigado, creme de cebola. Obrigado. É o dourado, ouro da Amazônia aqui em Manaus. Sim, senhor. Cadê o gato chiquinho, pastor? Senhor, não! Aqui, tá aqui, debaixo da mesa. Esse gato é tão sabido. Psss, 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 psss. É. Será que um dia os homens vão poder fazer o que a bruxa faz? A bruxa passa de um corpo para outro. Será que teríamos condições de transferir a nossa consciência para um corpito lindo e maravilhoso? Tem alguns filmes de Hollywood que falam isso. Transferências de espíritos através de raios. Uá! ha, 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 ha! É. Pois é, gente. É cada coisa na maionese. É. É cada história, né, pastor? Você entendeu? Senhor, não! Os homens sempre estiveram atrás da vida eterna. Canhinho, todo mundo. Imagina se a gente viver... Por isso que Deus botou guarda lá, né? Se Deus não tivesse botado guarda, minha amiga, a gente estava tudo lá. Estava tudo lá. A gente invadia, era. Invadia com nossos exércitos. o paraíso. Não, esse paraíso aqui me pertence. Não pertence, não! Pertence! Não pertence, não! Pertence! Não pertence, não! O nome da bruxa é Évola. Évola. Mistério das poções. É, eu sei que existem poções, né? Que garantem uma saúde muito boa, né? É. O gatinho senhor não é do Chiquinho. Ah, é senhor não. É o meu gatinho. Ha, ha, ha! É. Deixa eu ver mais. Pastor, o livro de Cantares de Salomão me intriga muito. É um livro sobre amor. Tem uns versículos que deixam a pensar que são orações e encantamentos. Lúdiziza. Eu já fiz um estudo sobre o livro de Cantares. Dá uma olhada. Cantares de Salomão, Jairus de Assis aí. Né? Pois é. Então, a questão da poção da vida eterna. Alguém descobrisse essa poção, meu amigo, Ká, Ká. Ká, Ká, Ká. Cacete comia. Eu acho que alguém já sabe. Agora é uma turma muito secreta. Né? É. Pois é. Então, eu acabei... Coloca aí, vida eterna, que eu mostro para vocês. Essas expedições para descobrir novos mundos eram todos atrás de vida eterna. Por trás, por trás, existem grupos religiosos, judeus, que acreditavam no paraíso. Inclusive, Américo Vespúcio. Américo Vespúcio era Juju. Sabia, não? Era Américo Vespúcio era Juju. Judeu. Riquíssimo. Banqueiro. Ficou podre de rico. Escreveu um livro chamado Paraíso. Alguma coisa assim. Ele dizia que tinha encontrado o paraíso. E o paraíso era nas Américas, onde as mulheres não tinham cabelo. E faziam sexo como se estivessem brincando. E todo mundo queria vir para a América, só para pegar as Índias. Aí, ele ficou podre de rico. Podre de rico. Mas, na verdade, muitos deles viviam atrás da poção da vida eterna. Muitas poções, muitos estudos. Há quem diga que Rita encontrou, e por isso que o Vaguerra. Eu só sei que viver é tão bom. Eu só sei que, se eu conseguisse, eu e a Miner Gilda, Miner Gilda, vamos fazer uma poção! E se a gente fizesse uma poção de vida eterna, ou de aumentar 100 anos, 200 anos, meu amigo não ia ficar rico, não era a Mané Gilda. Oxi! Era, cada gota da poção custaria 3 milhões de dólares. Viz Maria! Era! Para você ter ideia, o maior imperador do mundo estava envolvido nisso. Qual foi o maior imperador do mundo? Qual foi o maior imperador? Imperador do mundiol. Qual foi o maior imperador? Do mundiol. Ele se envolveu com bruxaria, ele se envolveu com encantamentos, com ciências paranormais, porque ele queria viver para sempre. Quem era o nome desse cara? Do-lhe uma, do-lhe duas, do-lhe três, Giovanna Salmazo, a doutora Giovanna Salmazo, acertou o imperador Chin. A Chin! Saúde! A Chin! Saúde! O imperador Chin, ele unificou a China, porque a China era dividida em clãs. Cada clã tinha um governador. Então, o imperador Chin sentou o cacete, matou todo mundo, matou Jesus Khan, toma Jesus Khan e tal, e comandou a China. O imperador Chin não construiu as muralhas da China, tá? A muralha da China, ela é pré-diluviana. O que ele fez foi construir uma parte da muralha, da muralha, uma parte da muralha. Porque a muralha da China é tão grande que atravessaria o Brasil umas duas vezes. E ela não é tão benfeitinha como é ali no começo, não. Ali foi só uma ajeitadinha que ele deu. Mas uma boa ajeitada, tá? Mas o imperador Chin já heredou do seu pai um império muito forte. Matou todos os seus inimigos e foi o homem mais forte da Terra. Para alguns que estudam história, Estou de história, Maria Lameirão. Estou de história, Maria Micheleto. Maria Lameirão apareceu. Maria Lameirão, estou com sua carta, viu? Sua carta está aqui comigo. Obrigado, tá? O que eu ia dizer mesmo? Sim, depois que ele dominou a Terra, o maior imperador do mundo não foi César. Aí fica na dúvida. Não acha que foi César, mas eu acho que não foi César. Eu acho que o imperador o Atim foi o maior imperador do mundo. O cara era fera, velho. É porque a gente olha para o próprio imbigo, a gente pensa que o mundo é só o Ocidente. A gente esquece que existe o Oriente e que tudo que nós temos vem do Oriente. Aventuração de dente, a operação. Lembre-se que os métodos se vestiam de passarinho antigamente, porque Tote se apresentou aos chineses como passarinho. Então, a China tem muito poder. O vidro, a porcelana, a borracha foi sempre a China que inventou. Os alquimistas chineses. Então, a China é forte e sempre foi. Não é porque comunista deixou de ser, a China sempre foi forte. O imperador tinha várias mulheres, umas mil mulheres e tinha uma bruxa que voava e tudo. A bicha era quente. Era uma bruxinha até bonita. A bichinha, quando voava, ficava de baixo olhando para ela. Mas, chiquinho, tu vai apanhar, visse? Então, a póvra, sim, Giovana, Giovana Salmaz. A póvra foi a China que inventou, a espingarda, o canhão, o timbre do aço, vários tipos de aço diferentes. O vidro, a abenturação de dente, a operação, o transplante de coração, o primeiro transplante do mundo foi na China e tudo mais. Então, não é exaltando a China, é dizendo que ela realmente sempre foi. Mas o imperador Tim, depois que ele dominou tudo, matou a turma de Jesus Khan, matou filho da mãe, filho do pai, matou todo mundo, aí ele disse, o que adianta eu ser tão poderoso e morrer? Aí ele começou a contratar qualquer bruxo que ensinasse uma bruxaria para ele viver muito. E casou-se com uma bruxa, que era a bruxa chinesa, poderosíssima, a nega voava, era, e transformava coisas, meu amigo, o macarrão foi a China que inventou, Anderson Souza. A gente pensa que é a Itália, né? Mas foi a China que inventou o macarrão. Então, ele começou a contratar. Vá pelo mundo e me tragam sábios que possam me ensinar as receitas da vida eterna. Aí os caras saiam pelo mundo, foram lá em Emenergilda, Emenergilda! Oi, pastor! Emenergilda! Oi, pastor! Mas o dinheiro é da cabeça branca, Maria Lameirão. Estou com sua carta, amei sua carta, tá? Ó, aí, foram lá em Emenergilda, Emenergilda! Emenergilda! Imperadotinho! Imperadotinho! Veio buscar um chá, um chá afrodisíaco, porque ele tem, olha de mil mulheres, eita, molesto, o cara era parado mesmo! Aí você sabe, né? Tem que tomar um negócio para ficar, né? Ativo. E viver para sempre. Se você tem alguma poção aí da vida eterna, Emenergilda? Não sei não! É só Jesus, que é Emenergilda, é uma mulher muito crente, né? É só Jesus que leva nós para o céu. Ah, vamos embora! Aí saíram pelo mundo inteiro atrás, né? E aí, nesse meio tempo, o Imperadotinho tinha um relacionamento com a bruxa de lá, uma bruxa fortíssima, fortíssima, a negra voava, ela era... Mas aí, a bruxa, já que o Imperadotinho tinha mil mulheres, então ele, todo dia, era cinco, seis mulheres, ele era um homem muito ocupado, né? Aí, ele não comparecia muito, a bruxa ficou solitária, aí veio um coronel, vim, que história é essa? Veio um coronel do exército de Tim, e aí chegou junto da bruxinha, né? A bruxinha, eu estou solitária, aí eu estou subindo pelas paredes, eu não estou conseguindo dormir de noite, eu já mandei até uma carta lá para o pastor Joilson, tem um negócio me catucando de noite. Aí o coronel, calma, calma, bruxinha, você precisa de um conselho, eu vou introduzir em você um conselho muito bom. E então, esse coronel começou a ter uns aconselhamentos com essa bruxinha, e se entregar dentro do quarto, e a cama tremia. Eita! Aí você sabe, porque sempre tem um babão, né? Tem um babão, e olho tem parede, não, e parede tem olho. Tem sempre um idiota olhando dentro do mato. Aí o abestralhado só olhando, o coronel está passando muito tempo com a bruxinha. Aí o coronel diz, calma, eu vou me benzer, porque eu estou com um mau olhado. Bruxa, me benza! Aí o bruxinha, nome do pai, nome do filho, né? Olha! E aí, os babão do imperador Tinho só olhando. E a turma, pelo mundo inteiro, atrás de poções mágicas para o imperador Tinho. O imperador Tinho, eu pago a preço de ouro, e o Salomão também fez isso, tá? Salomão fez do mesmo jeito. Aí, eu acho que Salomão conseguiu. Aí a bruxinha lá, benzendo o cara, benzinho o cara três vezes por dia, que o cara estava cheio de mau olhado, ela tirava os olhados do cara até o final, e ela, é, vamos tirar os mau olhados, e toma o cacete nele, porque tem que passar um pau assim, tem que passar uma vassoura, né? Botava ele no chão, e varria e tal. Aí os babão correram. Imperador Tinho, diga, a sua milésima oitava mulher, milésima oitava mulher, sim, a bruxinha, a bruxona, sim, a minha bruxa, sim, ela está benzendo demais o coronel. Qual é o coronel? É o seu 84800 e tal coronel. O que, rapaz? Sim. Ela benzinha ele três vezes por dia, que ele está com muito olhado. Vai ser fuxiqueiro na casa da mãe, rapaz. Para de fuxicar, rapaz. Oxe, tu não tem nada o que fazer não na vida, não, é? Fica só olhando a vida da bruxinha. Inclusive, é, 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 imperador Tim, a Tim, ela, ela, ela gosta muito de benzer ele, ela benzer ele em particular. E é? Ela tem uma seção do descarrego. Segundo, Francinete fala, que ele faz um descarrego com ela. Ela estava, aí ela descarrega, ele descarrega, os dois descarregam tudinho. Aí o imperador Tim, meu amigo, o que? É, foi mesmo. Esse benzinho, menino imperador, é muito forte. Eu sou o imperador. Prepare o exército. Aí o exército, mate o coronel e a bruxa. Sim, senhor. Mate. Não, não foi Évola, não. Tem nada a ver com Évola. E quem sabe, será que era Évola? Poderia ser uma das encarnações de Évola, né? Não, agora eu fiquei pensando. É, será que era Évola? Sabe-se que era a maior bruxa de todos os tempos. Sim, eu acredito nela, tá? Bem, eu não sou contra ninguém, eu sou a favor de Jesus. Então, preste atenção. O imperador, oh, matem a bruxa e o coronel. Isso é um desmerecimento a mim, o rei da terra. Mate os exércitos. E o senhor? Eles andavam marchando, né? Eita, lascou! E a bruxinha lá, na sessão do descarrego, e o cara descarregando. Aí, todo canto tem babão. Nós precisamos do babão. Os babões são úteis demais. Não existe sociedade sem o babão. O babão é uma das coisas mais úteis que existe. Pode perguntar para qualquer presidente, para qualquer deputado. Sem babão não há vida, tá? Sem babão não há política. Tem que ter os ouvidores e olhadores e babões. Porque tem a categoria do babão, né? Que é mais para baixo um pouquinho. E tem o puxa-saco. O puxa-saco é mais próximo do cara. Então, é a hierarquia. Só tem duas hierarquias. Duas. É o babão. Aí, depois, se ele for um babão, babão, babão mesmo, aí ele vira puxa-saco. Então, o coronel também tinha babão. Olha, o cara correndo. Coronel! 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 Sim! O rei soube da sessão do descarrego. Ele mandou o exército mais poderoso te matar. Aí o coronel fez, Ave Maria, crente aos padres, Jesus! Aí correu. Né? Aí, nessa corrida, o coronel foi exterminado e todo o exército do coronel foi exterminado. O exército do rei matou tudo. Mata! O rei manda! Mata! Os caras, para a flecha. Os caras eram atômicos, os caras eram atômicos. Um dos melhores exércitos do mundo era chinês, gente. Era. Estuda a história da China, você vai ficar apaixonado pela China. E aí, pronto, sobrou a bruxa. Matamos o coronel, matamos o seu exército, matamos o seu babão. O babão morreu agarrado com o coronel, segurando na perna dele. Porque o coronel, ele pode ser na outra vida, o outro babão dele. Agora vamos matar a bruxa. Matem a bruxa! se dirigir para a casa da bruxa, não é? A bruxa não fugiu, gente. A bruxa não fugiu. Era uma bruxa muito bonita, tá, gente? Era. E aí, bem, aí a história se contradiz. Um disse que a bruxa sobreviveu, outro disse que não. O que aconteceu? Quando a turma chegou lá, viu Maria Lameirão, lá vem o exército. Puxa, assim é carnaval. Não, é... Bruxa! A bruxa... Porque toda bruxa tem que ter a risada dela, né? É, ela não morreu. Eu acho que alguém falou aí em Évola, quem sabe não era ela. Né? O rei manda te matar! Flecha da bruxa! As flechas não pegaram uma. Peguem a bruxa! Aí a bruxa sabe, sabe quem é uma bruxa feia? Transformou o cara em pedra, véi! Acaba de... Isso é misticismo. Bruxa transformar em pedra? Sim, mas a mulher de lona virou pedra, véi. Então pode existir, mas pra você que não saiba, não saiba, pra você que não saiba muitas coisas, pra você que não estuda história, nós já temos essa máquina. tá? Oxê! Nós já temos uma máquina, já? Nós já temos uma máquina que vira homem em pedra. Ai, meu Deus! Ai! É? Sabia não? É. Tem umas que viram só o coração do cara, e tem outras que viram o cara todo em pedra. É questão de magnetismo. Tá? Os seus minerais viram pedra dentro de você. É. Então, meu amigo, quando a turma foi, não tem aquele mil homens, o exército de mil homens pedrificados da China, na verdade, não são mil, são trezentos. E ali, existe um misticismo atrás daquilo ali, porque as estátuas são diferentes. São estátuas diferentes de homens diferentes. Um está rindo, outro está... Não são iguais. Na verdade, ali não é um exército de mil homens. Ali se chama exército de mil homens pedrificados, mas não é mil homens. São trezentos e alguma coisa. Segundo a história, foi ela que transformou aqueles caras em pedra. E transformava suas flechas em serpentes. E as serpentes, quando os caras jogavam a flecha, a serpente virava... A flecha virava serpente. E voltava e mordia os caras. Os caras... A bruxa muito poderosa! Fugimos! Fugimos! Aí o caba dizia, isso é coisa do diabo. Não é mesmo? Mas Moisés não transformou o pau a vara em serpente? E os caras também não transformaram os pau dele, as varas dele em serpente? Então, gente, está tudo na briba. É, está tudo na Bíblia. Está tudo na Bíblia. Interessante demais. O cara diz, não, isso é uma história bem estourada. Então, a história de Moisés é uma história bem estourada também. Tudo mentira. Não, mas é porque Deus... Sim, porque Deus. Mas os caras não eram de Deus. Os caras também transformaram as varas dele em serpente. Então, quando os caras jogaram as flechas na bruxa... Joguei a flecha na bruxa! Joguei! Os caras... As flechas chinesas eram as mais fortes do mundo. Elas chegavam a atravessar uma parede. Um latão elas atravessavam. Ela era quase uma bala de 38, porque o 38 é mais forte do que a pistola, né? E as flechas chinesas eram uma das melhores do mundo na época. E quando eles jogaram as flechas na bruxa, aí as bruxas... A bruxa... Aí as bichas viravam serpentes e voltavam. Chiquinho estava lá, chiquinês. Tem um livro que Chiquinho era chinês. Vixe, era mesmo. Tu estava lá... A bruxa era bonita, mas era a bruxa mesmo. Era a bruxa mesmo. Era um milhão de vezes mais forte do que a bruxa de Saúl. Vixe! Era. Pode ser a própria Évola, tá? É. Bem, uns dizem que o exército acabou abatendo ela, porque também trouxeram bruxos consigo. Aí era bruxaria contra bruxaria, e a bicha lá jogando raio, e voando, ela voava. E a saída dela voava? Não sei, eu sei que ela voava. Há uns dizem que o exército acabou abatendo a bruxa. Outros dizem que ela foi embora. E os caras disseram, não, a gente matou, ela caiu dentro de um buraco e desapareceu. E o imperador Tim morreu de velhice. Não. O imperador Tim, ele encontrou um cara que disse para ele, imperador! Sim! Eu aprendi! Hum! Nosotuba! Hum! Que se você beber um quilo de chumbo, se você beber uma gota de chumbo, por dia, você vive eternamente. E ele acreditou, velho! Acreditou! Foi! E ele morreu envenenado por chumbo. Foi! Foi chumbo, meu Deus! Foi mercúrio! Peraí! Eu estou numa dúvida aí, tá? Se a memória não me engana, foi chumbo. Mas parece que foi mercúrio. Foi mercúrio, foi chumbo. Você foi um metal. Se você comer ou tomar esse metal, então você viverá para sempre. E ele acreditou e começou a tomar, tomar, tomar e morreu. Quando deu infecção, e os médicos chineses, que eram um dos melhores da época do mundo, perceberam que ele estava infeccionado, foi mercúrio. Foi! Aí os médicos disseram, imperador Tim, você vai morrer porque você está infeccionado com mercúrio. Aí o imperador Tim, aí mata o cara que me ensinou a poção. Aí mataram, o imperador Tim morreu. Foi assim a história do imperador Tim. Ele queria a vida eterna. E você acha que isso é novo? Isso nunca foi novo. Talvez você não sabia disso. Mas que isso foi novo, nunca foi. Tá? Nunca! Deu dunque aca, dunca! É, então... E a bruxa, pastor? Por exemplo, uns dizem que a bruxa foi abatida e foi presa no caixão de pedra, tal, 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 da Baixa da Égua. Outros dizem que caiu no abismo. Outros dizem que ela desapareceu e o exército disse que ela tinha morrido. Outros falaram que ela foi embora. Então, possivelmente, possa ser até a própria Évola, que... aí ela arruma outro corpo e ela vive passando. De 30, 40 anos, ela passa por um outro corpo, passa por outro corpo. Geralmente, ela pega um corpo de uma defunta, né? Mas também pega de gente vivo. É como se fosse transferência de alma, né? E pega de homem e pega de mulher. Segundo algumas línguas, dizem que ela veio para o Brasil, que ela habitava naquela região ali, da Polônia e tal, e veio para o Brasil e veio com os portugueses e tomou conta de uma índia. E assim por diante. A bruxa sumiu para não ficar por baixo. O exército inventou a história. Lúdi e Zuzzi. Pronto. Eu acredito nisso também, tá? Porque a bicha era muito poderosa. Ela tinha uma magia que nós não conhecemos a origem da magia. Sobre os homens que viraram pedras, eu acredito também, porque a mulher de Ló virou pedra. É um tipo de uma química. Nós já temos essa máquina. É uma máquina que transforma homens em pedra. Não foi usada ainda oficialmente, mas em breve vocês vão se lembrar de mim. Tá entendendo? Uma máquina dessa dando um raio na pessoa, o coração para. O mínimo que faz é isso. Depois o cara vira pedra. É uma questão de... Como o pão. O pão não é mole? E por que o pão fica duro? O pão fica duro porque se você joga na testa da pessoa, a pessoa morre. Uma pãozada de pão duro derruba o cara. Então, é só uma questão de energia. Um tipo de um raio que transforma a pessoa em pedra. Sobre as flechas que eram jogadas na bruxa e as flechas chinesas na época, eram as melhores flechas do mundo. Era a guerra, o exército chinês era respeitado no mundo inteiro. E as flechas viraram serpentes. E Chiquinho estava ali. Eu estava ali, eu vi tudinho. A bicha era bonita, mas era braba. E era, Chiquinho. Vim, Maria, eu tenho até medo. E é. Então, sobre a flecha virar serpente e voltar, fazer aquela volta e voltar e cair no exército, porque quem foi picado pela serpente morreu. O exército que virou pedra, virou pedra. Os outros morreram. Então, não era muita gente. Ele mandou muita gente matar. Então, nós encontramos na Bíblia também os caras do Egito. Egito, Egito, e... E os caras do Egito transformaram pau em serpente. Moisés transformou pelo poder de Deus. Mas os outros caras não precisaram do poder de Deus. Os outros caras também transformaram através da mamá. Magia. Uma magia de uma cidade chamada Catara. Cacá, tatarará. Cujo sacerdote se chamava Moisés. Moisés era sacerdote de Catara. Por isso que o faraó ficou... Esse cara é um mágico. Esse cara é um mágico. Ele só veio perceber que era Deus depois do quarto milagre. Tudo é possível que crê. Silva e Regina Salles. É. Que maravilha, não é? Gostou da historinha? Quem que gostou? O que você entendeu? Chiquinho! Ô, Chiquinês! Porque Chiquinho era chinês. Era chinês. Assim, os três mil anos antes de Cristo. E era? Viz Maria. Mas não existia nem a China. Três mil anos antes existia. Agora é um bocado de clã. E era, Chiquinho? Tinha muitos clãs. Conta a história, Chiquinho. Eu vou cantar no livro. No livro que você escreveu. Pronto. Chiquinho vai contar no livro. Tá? Ok? O nome da cidade era Catara. Moisés era sacerdote de Catara. Moisés foi introduzido na magia também. É isso que muita gente não diz pra você. E por isso que o faraó ficou pensando. É um Deus? O que é que esse rapaz está tendo com tanto poder assim? E ele pensou que era um poder mágico. Mas depois ele percebeu que não era poder mágico. Somente quando a terra virou piolho. Foi quando os outros disseram. Isso não é magia, não. Moisés é... Faraó! Ó, ó, ó. Não é magia, não. Isso é Deus. Pronto. Até a quarto milagre, o faraó pensava que era Moisés. Porque Moisés era sacerdote de Catara. Tá na Bíblia, pastor? Tá na Bíblia. A Bíblia diz que Moisés foi príncipe do Egito e foi instruído em toda, metade a ponta, não, toda. Teutôdeadá, 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 toda ciência do Egito. Então, Moisés era um sacerdote poderoso. Moisés não era analfabeto. Eu não sei nem o que eu vou fazer. Como é que é ler B mais A? B mais E B mais I B mais O B Gostei da bruxa, pastor Eu também gostei dela, rapaz Eu gostei do jeito dela Está entendendo? É, o rei devia ter resolvido com ela Mandado ela embora Está entendendo? Porque logo após, depois, o rei não foi atingido por ela não Porque o rei tinha muitos bruxos Todo rei tem bruxo ou tem pastor orando ou tem um padre Se você é um rei, se é presidente Alguma coisa, presidente da SAB Procure se proteger, gente O bem e o mal existem, tá? Ou você se protege ou você se lasca A gente pensa que só existe o bem E gente ruim Existe o bem e o mal, e o mal é um espírito Moisés conhecia mistérios, sim Mistérios de Catara Estude a história de Catara Que você vai ficar impressionado Faraó pensou que Moisés tinha poder de transmutação Luz e Zuzi Exato David e Teles David e Teles é o irmão de Regina, é? Passou muito Pastor, muito interessante a história Nós temos aprendido muito contigo Amém Deus te abençoe, David e Teles Moisés conhecia os mistérios Luz e Zuzi Eu gosto de ouvir o pastor com essas histórias Patrícia Clara Pastor Para mim, ele Ela está viva Até hoje Eu acredito também, tá? Porque uma mulher dessa tão poderosa Ela não ia vacilar Ela reagiu contra o exército E ela deu no pé Né? É As flechas não pegavam ela Porque viravam serpentes e voltavam As espadas Ela voava, velho Como é que o cara ia dar uma espadada Numa negra voando? E os cabos Estavam tudo cagados de medo Embora que o exército de Tim Era conhecido como o caba Que não tinha medo da morte Eles morriam mesmo Eles eram O melhor exército do mundo Era do imperador Tim Do mundo Eles enfrentavam os caras de De Gensis Khan Quem era a turma de Gensis Khan? Quem seria Gensis Khan hoje? A Rússia A Rússia É a turma de Gensis Khan ali A Rússia A Climéia Aquele lugar ali Era, né? E invadia a China Naquela época eles eram inimigos Ferrafogo Deixa eu ver Muitos conhecimentos antigos, pastor Se perderam Amanda Nascimento Sim Maria Micheleto KKKK Colotinha Uma Tal Sim Pimpa Todo mundo, gente Todo mundo Foi pro Ico Se proteja, tá? Porque a magia é forte, tá? Se você não vai atrás da magia Vai atrás de pastores Agora pastores que oram Padres Eu mesmo se eu fosse um presidente Eu ia pegar assim Dez padres Dez pastor Dez veinha Era Só pra rezar pra mim Bota aí pra rezar Nome do pai, nome do fim Nome do pai, nome do fim Contratava a Emínea Gilda Emínea Gilda Eu te dou Vinte mil reais Só pra rezar pra mim Emínea Gilda Ah, eu vou rezar Agora é mesmo Era Patrícia Era Regina Eu contratava E Silva E Silva E Silva E Silva E Silva Regina Salles Eu contratava também Mas Silva Será que Silva rezava por eu Ganhando trinta mil reais por mês Eita Eu comecei a ir juntando Um bocado de gente Vamos rezar Mas eu digo isso sério Gente Eu Se eu fosse um presidente Ia ter A metade do meu salário Ia ser só pra gente rezar Tá comprando Pastor Não Tô dando condições dele rezar pra mim O cara rezar com a barriga vazia É ruim, né Mas rezar com a barriga cheia É Eles fazem tudo isso Mais um pouco Silva Regina Salles Sabe o que eu tô falando Silva sabe Quem tá no poder, meu amigo Ou corre atrás Você tem que se proteger Com advogados Porque os cabelos Tá querendo pegar você E tem que se proteger Com orações Ótima história Pastor Casal sem edição É Rafaela Santana KKK O que você achou disso? Eita Pastor Me contrata Se eu for presidente do Brasil Um dia Eu vou contratar você Por 20 mil reais Pra orar por mim Eita Reza mesmo Nome do pai Nome do filho Nome do pai Eu passo o dia todo Nome do pai Nome do filho Nome do pai Nome do filho Nome do pai Nome do pai Nome do filho Nome do pai Nome do filho É Vou contratar Vou contratar É É É Samuel Eiel 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 Faz nome do pai Nome do filho Nome do pai Nome do filho Oi Eiel Eiel é Samuel Eiel Tu reza por eu Principalmente na quaresma Reza por a quaresma Tá muito forte É Quaresma Eu entendo bem Os políticos Gente Tem gente que morre Na macumba Se o cara não se proteger O cara pode ter o dinheiro Até pra limpar Com nota de 100 Os caras Fora as facadas Que o cara leva De vez em quando Então preste atenção Faça voto com o Miguel Se segure Você é puíco Tá me escutando Eu não sou contra ninguém Sou a favor de todo mundo Você é político Eu sou político Da Baixa da Égua É político Da Baixa da Égua É Eu sou lá Da Baixa da Égua Então você Tem que se contratar Tem que ver aí Pactos Votos Você acha que Fulano foi pra Israel Fazer o que? Olhar pra Israel É Ele foi pedir a rega A Miguel É claro que ele foi Que eu ia também Essa quaresma Tá pesada Tá muito pesada Né Inclusive você viu hoje Eu não vou nem dizer Deixa pra lá É Até computadores Quebra É Tá muito pesado Tá pesado Se beijo menino É Às vezes Achamos que a nossa oração Não tem valor Né pastor? Mas tem muito Tem muito valor Tem muito valor Eu mesmo Se eu fosse um presidente de Sabe Como o nosso amigo É É Genaro Genaro é presidente de Sabe Aqui da Paraíba Aí eu contratava Era uma fila Um exército De mulher rezando Orando por mim É Era É Eu estive estudando a história De um pastor Ele faz cura Né Ele ora Os pus estoura Os câncer e tal Né Mas ele tem um exército De 20 mulher por dia Orando por ele É A mulher em nome de Jesus Em nome do Pai Em nome de Jesus Em nome do Pai Porque é uma guerra espiritual É É Não sei Não foi não Chuva não Foi um negócio Que entrou e parou Mas não foi a chuva não Foi hoje Hoje não choveu Será que o general Vai viver? Vai Vai viver E ser muito feliz Porque quando Deus quer É assim Tá É Que embisimento é esse Pastor? Salve São Miguel É São Miguel Arcanjo É quem protege Israel Né Não Israel já tinha sido engolida Gente Se Miguel Não protegesse Israel Israel estava Lascada Deus protege Através de pactos Orações Né Você tem um supermercado Você tem uma Uma agência Alguma coisa Um treco treco Vê se se cuida Tá Porque existe o bem E o mal A gente se lembra E pensa que só Todo mundo é bom Né Mas o satanás está solto Está dentro das pessoas Né Que Deus tenha misericórdia de nós E nos proteja de todo o mal Tá Gostou da história? Então a história da vida eterna História do tempo História da bruxa da China Porque eu acho que ela Era uma sacerdotisa Eu acho que essa mulher Ela não era assim Tão do satanás Alguma coisa Ela devia saber Algum tipo de reza Alguma coisa Porque o imperador Contratou ela Já pra isso Já pra ela rezar Pela saúde dele Pra ela orientar ele Orar na hora da guerra Essas coisas Né Mas ela era uma das mulheres dele Né É Mas eu acho que ela ficou com muita raiva Né Porque ela Né É O que você acha dessa história? Me diz aí Vai pra eu ler aqui Amanhã nós vamos ler Primeiro Coríntios Né Não sei se dá mais tempo hoje Segundo Coríntios Agora uma dúvida Voto Voto Promessa Pacto É a mesma coisa Vareia Como diz o Matuto De vara Né O voto Pacto São parecidos Mas a intensidade É maior Um voto é uma coisa Um pacto é outra Uma promessa é outra Mas é tudo a mesma coisa Oxe Eu não entendi nada É É A profundidade das coisas Né Um pacto Geralmente a pessoa faz A longa distância A longo prazo Um voto É por coisas pequenas Por exemplo Se eu passar nisso Se eu fizer isso Se acontecer isso Eu faço isso Né E uma promessa É como se fosse um Ó Bem Se eu conseguir um emprego Eu mando lá Dez cestas básicas Seria mais ou menos assim Mas na verdade As pessoas Transformam tudo Uma coisa só A cidade de Kiev Também é consagrada São Miguel E é Hum É mesmo pastor Nazira Meu sonho é Israel Também É Pastor fala sobre Proctecção O que é proctecção Proteção é Ou proctecção É outra coisa Hoje eu sonharia Hoje o senhoria Ensina a fazer votos Com anjo Sim Mas essa hora Eu não vou ensinar mais não Sevesse me lembrar Um pouquinho mais antes É Pastor Estou sem falar Só ouvindo Estou na faxina E lhe ouvindo Jussie Clay De Borja de Sena Oh Estava faltando você mesmo Ah doutora Jussie Clay De Borja de Sena De Souza Obrigado Viu Fazendo faxina E ouvindo Pastor João Wilson de Assis Muito obrigado Eu estou dentro da televisão dela A televisão está aqui Eu estou aqui dentro da televisão E este aqui Pastor Dá para fazer voto Pelo Pix Dá O voto é no seu coração Que você faz Pastor abençoa meus animais Estão morrendo todos De uma hora para outra Estava vendo alguma coisa aí Miriam Ambos seriam aliança Com o mundo espiritual Exato Ana Maria Seriam aliança Com o mundo espiritual Maria Lameirão Eu vou mandar outra carta Pastor Linda Linda Para um monte Para o meu Deus Me proteger Maria Lameirão Muito obrigado Maria Lameirão Deus te abençoe Gostaria que a capital de Recife Fosse consagrada a Miguel Para acabar um pouco Com a violência O Brasil está muito violento Gente Está muito violento Está mais violento Do que a guerra É Pastor Cada dia Nós aprendemos mais Com o senhor Muito grato Amei a aula de hoje Érica Tibúrcio Tibúrcio Obrigado Érica Deus te abençoe Vera Fernandes Proteção Lide Zuzi Fiquei interessado No assunto Da aliança bendita Aliança bendita É um pacto Que nós fazemos Há muitos anos Era muito secreto Esse pacto Mas ele deu tão certo Que resolvi falar Sobre ele Mas não falo tudo Mas ele tem Uma força muito grande Geralmente Eu não vou fazer Uma coisa dessa Bruno Oliveira Nos ensina A fazer voto Com o territorial Porque é uma coisa dessa Muito profunda Informação dessa Não é uma informação Que você encontra na esquina Tá Mas eu posso Lhe ensinar Pessoalmente E dá muito certo Muito certo A coisa desbloqueia A coisa desbloqueia Então tem que procurar Procurar os meios Tá na Bíblia Na Bíblia o que Patrícia O voto Sim Abraão Abraão Não fez o voto Com Melquisedeque Melquisedeque Não é um territorial É Ok Mas eu estou sentindo Muito medo De ficar no meu No meu aparelho Depois que meu marido Faleceu Me ajude Ficar No meu aparelho Eu não entendi Ela está com medo Cuidado E outro Cuidado com o espelho Espelho Fantasmas Estão soltos Até o dia 15 Nos ensina amanhã Pastor Sim senhora Ensina Amanda Pastor Como falar com anjos De Deus Para eles ajudar É o voto É o voto do territorial Então gente Gostou da historinha aí Então os homens Sempre estiveram Atrás da vida eterna E eles vão encontrar Porque a Bíblia fala Que se os homens Se unirem Eles poderão fazer O que quiserem E o segredo Está nos minerais Sonhei com cupim No escritório Do meu Então vamos lá Qualquer assunto Que você Inclusive sobre vida eterna Você coloca Vida eterna Eu falo sobre a vida eterna Da Bíblia Sobre a vida eterna De Deus E falo sobre Essa busca Da vida eterna Que os homens Vêm desde Cain Qualquer assunto Que você queira Ouvir Me dê O prazer De tentar Responder a você Ou seja Temos aí Quase 10 mil Vídeos Para Ensinar a você Mistérios É só você colocar Eu quero saber sobre isto Joilson de Assis Tem vídeos Que eu dou Verdadeiras dicas É porque as pessoas Já querem mastigar De cuspida na boca Mas as vezes eu falo As pessoas nem percebem Mas eu estou dando dica Dicas extraterrestres Tá É ok Quem quer saber muito Sobre territorial Coloca assim Territorial Joilson de Assis Aí aparece Tudo sobre territorial Vão aparecer os 5 vídeos nossos Vídeos de 1 hora De 2 horas De 3 horas De 5 minutos Falando quem são eles Como são eles Onde é que está na Bíblia O que é que Abraão fez O que é que Moisés fez Né É Assista os vídeos Ludiziz Exato Ok